Estou quase a terminar. Mais uma vez agradecer aos amigos que vieram. Está aqui gente conhecida, caras conhecidas. E a todos o meu muito obrigado por estarem aqui. A família Alfaiado, que eu já não vi há algum tempo. Temos o grande clã Silva, o Fausto, o Adriano. Se não apoiarem. Está aí uma senhora que é Clara Freitas. Eu não vou dizer quem é para ela não se envergonhar, mas se vocês fizerem assim, eu não acredito na Carla Freitas da força positiva. Mas a Clara Freitas é um talento musical que está esquecido por ela própria. E vamos todos fazer uma força para que ela regresse à música. E esta música deixe-me dedicá-la ao Joretas Lopes, que é um amigo meu que está aqui, que teve um filho agora recentemente, o qual agraciou com um belo nome. Já não está projetado aqui. FNAC. 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 Recoamos para a frente, tango pouco inteligente Avançamos para trás, tango muito eficaz Ou não? O velho carro ligeiro, eu fui sempre passageiro Vocês foram para sempre Escuro comprometedor, era um túnel do amor E eu só liguei os mínimos Acercamos nos distantes, se queremos ser estudantes Recoamos para a frente, tango pouco inteligente Avançamos para trás, tango muito eficaz Ou não? Juramos os nossos risos Fados muito imprecisos Rimunos dos nossos aís Fados pouco casuais Recoamos para a frente, tango pouco inteligente Avançamos para trás, tango muito eficaz Ou não? Juramos os nossos risos Fados muito imprecisos Rimunos dos nossos aís Fados pouco casuais Ou não? Avançamos para trás, tango muito eficaz Obrigado 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 Obrigado